A gente começa hoje uma série especial do Paideia com cinco episódios ao longo desse mês de maio e na primeira semana de junho, com entrevistas mais longas e excepcionalmente sem a coluna Mídia e Ciência e as notícias da semana. Mas a gente compensa com grandes conversas e, para a de hoje, o nosso convidado especial é o professor João Roberto Martins Filho, que é professor titular sênior do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar. O professor João Roberto foi presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa e, no primeiro semestre de 2014, ocupou a Cátedra Rio Branco em Relações Internacionais, que é financiada pela CAPES e pelo Itamaraty, no King's College Londres. Durante esse período, ele realizou pesquisas que resultaram no livro Segredos de Estado, o Governo Britânico e a Tortura no Brasil, 1969-1976, que foi lançado recentemente e sobre o qual a gente fala aqui hoje, entre outros assuntos. Professor João Roberto, muito obrigada pela sua presença aqui no Paideia. Era um desejo antigo nosso poder ter essa conversa e agora, felizmente, a gente está tendo essa oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos começar falando do livro, então, e de como ele nasceu. Quando você foi para o King's College, em 2014, o quanto você já sabia dessa história que agora é contada no livro? Houve surpresas durante as pesquisas? Com que tipo de material você trabalhou? Bom, em 2013 eu tinha feito um estágio em Oxford, ainda pesquisando uma questão que eu fiquei pesquisando durante alguns anos, que foi a questão da Marinha Brasileira, mas eu vi na minha pesquisa vários relatórios do embaixador britânico no Brasil nos anos 70 e eu, rapidamente, lendo aqueles relatórios, eu percebi que ali tinha um tema interessante para uma pesquisa. O que acontecia nos relatórios? O embaixador o tempo todo falava para Londres, para o Ministério das Relações Exteriores, em Londres, que ele não tinha condições de saber se havia ou não tortura no Brasil. Quando surgiu a oportunidade de ir para a Cátedra Rio Branco, que eu não tinha pensado nisso, eu pensei só em maio de 2013, para concorrer à Cátedra em 2014, poderia ser um ano, mas eu só podia ficar fora seis meses, e eu apresentei um projeto que a Cátedra é em relações internacionais. Então, seriam as relações entre a democracia britânica e a ditadura brasileira. O que eu sabia, e está no projeto, é que o governo inglês teria sido muito condescedente com a ditadura, por interesses comerciais, mas que, ao mesmo tempo, em Londres, havia uma grande campanha contra a ditadura, contra a violência da ditadura, contra as torturas, que era movida pela anistia internacional. Até aí eu sabia. Então, o projeto foi como que um grupo de pressão, atuando sobre a opinião pública mundial e britânica, tem capacidade de influenciar a política externa ou não tem capacidade de influenciar a política externa. Esse era o tema que ficou durante toda a pesquisa. Só que, chegando em Londres, a BBC estava preparando uma matéria sobre a colaboração britânica com a tortura. Eu já tinha ouvido falar disso, já tinha lido sobre isso, mas tinha visto com uma certa desconfiança, porque sempre eram os generais que falavam, não, os britânicos ajudaram, etc. Mas, de qualquer modo, eu fui conversar com o pessoal da BBC, o produtor e a repórter, ela chamava-se Emily Buchanan, e ele era uma pessoa que já tinha estado no Brasil, falava português, e eles me falaram que eles tinham um documento de 1975, onde um general falou para um diplomata britânico que eles seguiam o manual britânico de tortura. Bom, aí, imediatamente, eu conversei com duas, três pessoas no Brasil, que me mandaram todo o material que já tinha no Brasil sobre essa colaboração. E eu falei para ela o seguinte, olha, não entendo muito essa questão do governo Geisel já, porque o governo Geisel já estava em conflito com o aparelho repressivo, mas se eu encontrar, eu vou pesquisar de 69 a 76, se eu encontrar algum documento sobre a tortura, eu trago para vocês. Então, só que aí me alertou para uma coisa que eu não tinha pensado no projeto. O projeto continuava, mas a colaboração direta com a tortura no Brasil, eu saí da BBC realmente com a orelha em pé com relação a isso. Aí eu fiz a pesquisa, são quatro mil páginas de... Eu chegava lá, fotografava rapidamente, depois de em casa eu editava e começava a ler e fichar aquele documento todo, até que eu achei uma carta. E lembrando que já tinha um livro sobre as relações entre Brasil e Grã-Bretanha, que tinha analisado todos os relatórios dos embaixadores, tinha copiado praticamente de um jornalista, mas essa carta estava logo depois de um relatório e ela dizia o seguinte, eu não posso falar nada no relatório, porque o relatório vai ser distribuído para os nossos aliados, o que eu vou falar aqui é para ninguém ver. Nós colaboramos com a tortura, só que o pessoal já foi embora mais ou menos no começo do ano passado, era em 72, agosto, eles tinham ido embora em fevereiro. Daí para frente eu passei para a BBC, a BBC colocou essa carta na matéria que eles fizeram, eles vieram até o Rio de Janeiro fazer a matéria sobre as instalações de tortura no DOI-CODE do Rio de Janeiro, que tinham sido construídas por técnicos britânicos. Eu queria então que você agora detalhasse um pouco essa colaboração, que evidências foram essas, como foi se construindo essa história, que colaboração é essa? Porque eu li que no livro, por exemplo, é possível identificar técnicas que foram usadas aqui e aí ligar essas técnicas com o modus operandi e a prática do aparato britânico. Bom, quando eu voltei para o Brasil, eu fui ler tudo que já existia no Brasil, que não estava na internet. O livro do Hélio Gaspari, ele fala que, de repente, o DOI-CODE ficou em obras, foram construídas três salas e fala mais ou menos qual foi a época, começo de 1971. E havia já depoimentos de oficiais militares dizendo que os ingleses tinham, desde o final dos anos 50, tinham sido procurados pelos brasileiros, principalmente a Marinha Brasileira, que eles ajudaram a construir o Centro de Informações da Marinha, a montar o Centro de Informações da Marinha, e que tinha havido viagens e intercâmbio em 68, e que em 71 tinham sido construídas essas salas de tortura. Então, o que eram essas salas de tortura? Elas eram duas ou três salas, não fica muito claro quantas eram, que tinham condições de expor o preso a ruídos controlados e que iam do absoluto silêncio até o mais absoluto barulho, de tal modo que a pessoa ouvia, inclusive, ele mesmo, delirando, e ninguém aguentava essa tortura, a partir de uma semana era a morte. Outra coisa era o controle, que eu já tinha ouvido falar disso nos anos 70, por causa da correspondente da BBC, que depois me ajudou nessa matéria, a Jean Rocha, também havia controle da temperatura, a temperatura ia de 40 graus até 5 graus, e também o controle da iluminação. Era uma coisa altamente sofisticada, precisava ter, vamos dizer, uma mesa de controle disso. E também tinha havido um livro do Antônio Carlos Fon, Tirando o Capuz, que o livro começa descrevendo a primeira prisão dele, que não tinha nenhum desses equipamentos, e a segunda prisão, que já tinha todos esses equipamentos. Então, eu agora teria que prestar bem atenção na documentação que eu tinha e ver se eu acrescentava alguma coisa a essas informações. Quer dizer, basicamente, é isso que era o meu desafio. Para completar isso, em agosto de 1971, estourou um escândalo no Reino Unido, porque houve prisões, chamados internamentos, de dezenas de pessoas na Irlanda do Norte, e dessas dezenas de pessoas, um grupo de mais ou menos uma dúzia, a maioria está vivo ainda, eles foram submetidos a uma técnica especializada de tortura, que era o que se chamou de cinco técnicas do Ulster, que é a Irlanda do Norte. Que técnicas eram essas? Poucarem imediatamente com o capuz, fazer imediatamente ele ficar, ele ou ela, com os dedos encostados na parede e os dedos do pé levantados, numa posição extremamente dolorosa. Depois disso, expor esse prisioneiro à luz, cada vez variações de luz, variações de temperatura, e ao mesmo tempo, uma dieta de pão e água, que era uma dieta feita assim, você servia o café da manhã e cinco minutos depois você servia o almoço. Depois você deixava ele 48 horas sem comer. De tal modo que a ideia era tirar completamente o equilíbrio sensorial do prisioneiro. E só que se você for analisar os depoimentos que tem 50 e poucos casos de denúncia dessa tortura no Projeto Brasil Nunca Mais, que está disponível na internet, no Brasil fala-se de tudo isso, mas também se fala de uma outra técnica que é a geladeira. Essa geladeira não foi aplicada em agosto e estourou um escândalo tremendo. Na Irlanda, na República da Irlanda, o arcebispo católico, cardeal, ele disse que iria denunciar se o governo inglês não parasse imediatamente com aquilo. Ele viajou para a Inglaterra secretamente e o governo inglês parou com aquilo. Depois, com o tempo, quer dizer, estava mais do que provado que esse tipo de tortura tinha acontecido no Brasil. Mas aí começou a surgir a minha dúvida, que era a seguinte, quando exatamente que surgiu aqui? E quando foi antes do que aconteceu lá, em agosto de 1971? Porque o que o Hélio Gaspari falava era que eram as técnicas usadas no Ulster. Será que não teria possibilidade de eles terem testado antes no Brasil? Aí, lendo o que eu podia alcançar de depoimento sobre o caso irlandês, eu passei a estudar o caso irlandês, eu descobri uma cronologia muito precisa. E lá a sala de tortura foi em abril. Aqui estava pronto em fevereiro. Mas nós só temos a primeira denúncia de tortura aqui em agosto. Até agora nós não temos nenhuma anterior àquela lá. O que nós temos é que a partir de agosto passou a ser usada a geladeira aqui, que era a variação de temperatura, e só foi usada lá em outubro. Então nós podemos dizer com certeza que aqui foi usado antes de lá. Não sei se eles usaram prisioneiros que depois morreram, se ainda há prisioneiros que não tiveram coragem de denunciar, mas uma das moças que foi a primeira torturada que eu encontrei, mora em Campinas, onde eu também moro. E aí eu consegui dela, mas o depoimento já estava no Brasil nunca mais. Quer dizer, eu descobri uma bomba que eu não tinha a menor ideia que eu ia descobrir. E essa bomba, ela dizia que o Brasil foi usado como cobaia para aquilo que lá se chamou as cobaias do Ulster. Então, talvez a gente tenha sido cobaia, bem provável que a gente tenha sido cobaia antes. E nessas pesquisas é possível, foi possível perceber o quanto o governo britânico, porque há essas evidências de que a diplomacia ou parte da diplomacia sabia e estava sendo conivente com isso, o quanto o governo sabia disso. E logo no início você falou também das relações comerciais e de como isso levou, e isso já era sabido, a Grã-Bretanha a ser branda aí na sua relação com os excessos que estavam acontecendo aqui no Brasil. Especificamente sobre essa questão da tortura, o quanto, até que nível de governo se sabia disso? E quais eram, gostaria que você aprofundasse um pouco também, quais eram os interesses que levaram a esse tipo de postura do governo britânico? Bom, em primeiro lugar, ninguém podia imaginar que o governo britânico estava envolvido nesse tipo de coisa aqui, nem a Anistia Internacional. A esquerda, na época, só mirava os Estados Unidos. Até os irlandeses, quando deram cena nessa tortura que eu mencionei em Belfast, eles falavam, olha, lá no Brasil estão usando umas técnicas lá, mas nunca puderam imaginar que era a mesma coisa. Havia também exilados do Brasil, que também se acabavam se refugiando em Londres, etc? Havia poucos. A maioria foi para Paris e tem documentos secretos que eu tive acesso que eles, quando o Geisel vai visitar uma visita oficial ao Reino Unido em maio de 76, eles, o serviço, o aparelho repressivo aqui manda a notícia de que tem alguns brasileiros lá. Uma das pessoas que estavam lá era a moça que tinha alugado a casa onde foi colocado o embaixador americano, Lúcia Bocaiúva, filha do deputado Bocaiúva Cunha. E aí o que eu encontrei lá foi o seguinte, olha, não tem armas dentro da casa dela. Quer dizer que eles entraram, vasculharam e quando ela voltou ela não percebeu nada. O problema aí é o seguinte, o serviço secreto dentro, o MI5 e fora o MI6, eles são coisas que o próprio governo muitas vezes não controla. Tem governos que têm medo deles. De um modo geral o que acontece é que o governo prefere não saber, porque um dia os documentos vão ser divulgados, quase todos. O que é certo é que se o embaixador mandou um relatório para o Departamento de América Latina, que subiu esse relatório para o subsecretário, etc. Seria no Brasil o secretário-geral do Ministério. É muito difícil que o chanceler não soubesse, mesmo porque estava relacionado a um país com que eles tinham boas relações. Por que eles tinham boas relações? Porque eles estavam numa crise econômica profunda, que só foi resolvida depois com o governo da Margaret Thatcher, já nos anos 80, e eles estavam encantados com a possibilidade de vender armamentos para o Brasil, navios e também participar de grandes investimentos em infraestrutura, que o Brasil na época investia muito. Então, eles estavam, o resto era secundário. Se os primeiros ministros souberam, foram dois primeiros ministros, primeiro Harold Wilson, que era do Partido Trabalhista, quando foi construída a sala, já era o Eduardo Hitchker do Partido Conservador, se eles não sabiam, é porque o Brasil não tinha tanta importância a ponto deles saberem. Mas que o chanceler sabia, sabia. E não sei se na sua pesquisa você conseguiu detectar em que nível aconteceu esse contato para ter esse intercâmbio? Pois é. Qual foi o escalão aqui no Brasil, o escalão deles que conversaram para ter esse intercâmbio? Isso é uma coisa muito interessante, porque eu não sei. Eu não sei quem é que fez o contato. Se foram adidos militares. Mas eu menciono que o adido militar tinha sido um cara que tinha participado de guerras anticoloniais. E ele era um homem que tinha um currículo que os brasileiros sabiam perfeitamente que era um currículo que eles gostavam. Ele tinha participado de um batalhão chamado Gurka, que era um terror e os militares sabiam disso. Então, ele era um homem com credenciais. Para você ter uma ideia, o adido francês nessa época foi um cara que assassinou um monte de gente na Argélia. Também tinha credenciais. O adido militar é o único cargo na embaixada que precisa ser autorizado, depois do embaixador, precisa ter autorização do governo brasileiro. O governo brasileiro era no militar, o adido militar. Então, esse pessoal, eles, vamos dizer... Mas no livro eu não tenho a menor ideia de quem contatou quem. Bom, então, uma exclusiva aqui. Eu consegui conversar um mês com uma pessoa que foi muito importante na Comissão Nacional da Verdade e que na época, quando eu fiz uma palestra sobre isso que eu estou falando aqui agora na Comissão Nacional da Verdade, estava lá o José Carlos Dias, Paulo Sérgio Pinheiro e esse diplomata, e esse diplomata falou, eu tenho mais coisa para te contar sobre isso. Mas não deu tempo. Com o livro saindo, a matéria da Folha de São Paulo, que saiu, no mês de janeiro, agora desse ano, ele tem um apartamento em Campinas, por sorte, nós conversamos longamente sobre essas questões. E ele me disse o seguinte, você encontrou um veio aí, que se for puxar, vai dar muito mais coisa do que você encontrou. E ele me falou detalhadamente que quem fez o contato foi gente do Itamaraty, que é uma coisa inesperada. Exatamente. Quando se imagina isso, é alguma coisa do próprio exército ou das forças armadas, já que eles costumam fazer intercâmbio de tantas coisas, intercâmbios militares, etc. Então, você me contando essa história, não tinha oportunidade de conhecer seu livro ainda, mas me parecia que era uma coisa disso, mas saia a nível de embaixador. Porque o Itamaraty tinha um centro de informações chamado CIX, que é o mesmo nome do centro de informações do exército, só que é em maiúsculo, e o Itamaraty tinha... Mas eu não posso, assim, quer dizer, ele me contou algumas coisas que ainda eu precisaria ter comprovação. Mas, para ele, que tem um conhecimento profundo do Itamaraty e das suas coisas erradas durante a ditadura, passou por alguém que estava em Londres e que deve ter feito esse contato. E o chanceler brasileiro, na época, ele teve trocas nesse período? Quem foi o chanceler nessa época aqui no Brasil? Será que teve várias trocas ou foi uma pessoa só que ficou por longo tempo? Não, eu não sei se vou me lembrar de todos os chanceleres, mas eu me lembro que, durante o período da visita do Gás, o chanceler era o Roberto Campos, o chanceler, desculpe, o embaixador em Londres. E antes era o Sérgio Corrêa da Costa. Esses dois eram os embaixadores em Londres. Esses daí tinham conhecimento do que aconteceu. Agora, lógico que o Roberto Campos talvez nem tivesse, porque ele veio depois e já veio com o Gás. O chanceler brasileiro, nesse período, uma parte desse período, é o Azeredo da Silveira, que era considerado um grupo onde surgiu também, depois, o Celso Amorim. E você agora está dando continuidade, está buscando essas evidências? Eu vi também que depois você começou a olhar um período posterior, de 79 a 85, já com a Margaret Thatcher e com o Figueiredo aqui no Brasil. Que áreas dessa relação que você vem explorando desde 2014 e até esse momento? Porque tem um grande professor, especialista em América Latina, que eu acabei ficando amigo dele, porque ele dirige os Centros de Estudos Brasileiros, onde eu fiquei em Oxford, que agora ele estava lá no King's College, e nós conversando, a primeira vez que ele fez uma entrevista com ele, ele me falou assim, João, por que você largou o Estudo da Marinha e foi estudar um assunto que não tem interesse, que nem esse? Eu falei, porque eu acho que tem interesse. A mesma coisa é que eu intuo que tem interesse estudar as relações da Margaret Thatcher com o Brasil. Por quê? Porque houve uma guerra nessa época, que é a Guerra das Malvinas, em 1982, e o Brasil não ficou exatamente do lado da Inglaterra. Então, mesmo documentos já divulgados na imprensa britânica, falam que a Margaret Thatcher ficou muito brava com o Brasil na época, porque o Brasil estava criando dificuldades. Quer dizer, mudou as relações nessa época. Em 1982, as relações foram muito tensas no governo Thatcher. Então, eu acho que tem alguma coisa aí. O Brasil, na época, até prendeu um avião. Prendeu um avião, o Vulcan era um avião, e que provocou uma indignação completa do governo inglês. O Brasil só devolveu o avião depois que desarmou o avião. Então, eu acho que tem coisa aí. Mas aí já é o final do governo brasileiro, e vamos ver o que dá. Ah, não sei ainda. Eu só estou até agora estudando o governo Thatcher mesmo, não a documentação. No primeiro bloco, a gente conversou principalmente sobre o último livro do professor João Roberto, que é Segredos de Estado, o governo britânico e a tortura no Brasil, 1969 e 1976. Se a gente tiver tempo, a gente volta às pesquisas do professor João Roberto. Mas eu não queria perder a oportunidade. A gente está vivendo aqui no Brasil, nesse momento, a intervenção militar no Rio de Janeiro. E eu queria que você, então, a partir de todos esses anos, estudando as Forças Armadas, o pensamento militar brasileiro, comentasse um pouco essa situação que a gente está vivendo. Tanto da perspectiva do como chegamos até aqui, e o que devem estar pensando os militares nesse momento, qual é o papel que eles atribuem a si mesmos nessa intervenção, mas também como você avalia essa intervenção e que resultados, que consequências ela pode vir a ter? Bom, no primeiro lugar, uma coisa difícil de entender é o que os militares estão pensando. Com as evidências que eu tenho, não tenho conversado mais, mas eu conversava bastante, porque eu era presidente da ABED, com generais, com brigadeiros, com almirantes, e com oficiais que estavam fazendo curso de pós-graduação nas universidades. Antes eu tinha mais o quadro. Eu acho que, hoje em dia, infelizmente, depois de 30 anos de regime democrático, não se construiu, dentro das Forças Armadas, uma cultura realmente democrática. Que, por exemplo, o oficial achasse que o impeachment não era uma coisa que se devia fazer num regime democrático, naquela forma como foi feita. Mas, ao mesmo tempo, o comandante do Exército, o general Vilas Boas, ele sempre tem feito intervenções dizendo que as Forças Armadas não vão voltar ao poder, não adianta pedirem. Mas existe uma tensão muito grande das Forças Armadas e o PT, explicitamente, porque o PT, depois que a Dilma saiu do poder, fez uma declaração, o secretário-geral lá do PT, infeliz, dizendo o que eles deviam ter feito com as Forças Armadas e não fizeram. Que é uma coisa difícil de entender. Se não fez, não vai anunciar. Eu não matei você, mas eu tinha a intenção de te matar. Para quê? Você já ganhou um inimigo e não fez nada contra ele na hora que devia ter feito. Isso pegou muito mal. As Forças Armadas falam isso hoje em dia. Elas têm uma mágoa profunda do PT. Outra coisa foi por causa da Comissão Nacional da Verdade. Isso eles não falam, mas... O problema é que até aqui as Forças Armadas estavam no canto delas, menos mal. É lógico que se destrói o sistema político como está acontecendo no Brasil, quem vai controlar os militares? Se você não tem civis com o mínimo de legitimidade. Mas, de qualquer modo, elas estavam ali por decisão delas. Agora, o que acontece com a intervenção federal, que é uma coisa inédita, desde 1988, quando veio a nossa Constituição, ela nunca tinha sido feita, com a intervenção federal de caráter militar, que a Constituição fala de intervenção federal, não fala nada de militar, mas eles fizeram questão de pôr os militares, que eles sabiam que os militares estão mais ou menos preservados, junto à opinião pública, aí você joga as Forças Armadas no meio da crise política. Porque todo mundo sabe, inclusive os militares, que isso é uma jogada eleitoral de última tábua de salvação do governo Temer. Por que isso é um problema? É um problema porque você está nitidamente aparelhando as Forças Armadas por objetivos partidários, isso é uma coisa muito ruim. Segundo, porque é uma incógnita completa o que vai acontecer nessa intervenção. Todo mundo sabe que isso não vai resolver o problema, que é gigantesco, mas, por outro lado, pode acontecer coisas piores nesse percurso. Pode acontecer violências por causa das Forças Armadas, pode acontecer mortes nas Forças Armadas, e você vai ter aí as Forças Armadas mais ou menos unidas, querendo pelo menos preservar a imagem delas. Ou seja, é uma lástima que isso tenha acontecido. O ministro atual da Defesa, ou melhor, o ministro da Defesa, até o começo de março... É o interino. O Raul Júgman, esse ministro gostava dessas coisas. E ele também é um político interessado também na imagem dele. Então, acho que há alguns culpados claros nessa situação que nós temos aí final, que um é o chefe do gabinete de segurança institucional, o general Echegói, o outro é o ministro, Raul Júgman, e o outro é o Moreira Franco, que é um político do Rio de Janeiro. Esses três, não sabemos o que vai acontecer ainda, mas se acontecer alguma coisa errada, esses três é que tem que ser responsabilizados junto com o presidente da República. Porque a ideia da intervenção que passa na Constituição é uma intervenção administrativa, tipo, você troca o governador. Agora, nesse momento, o Rio de Janeiro tem dois governadores. O governador e o governador, digamos, entre aspas, da segurança, intervindo nisso. Porque como pode ter alguém responsável pela segurança e não estar respondendo para o governador, ele está respondendo para a outra dimensão. É uma desmoralização completa. Exatamente. Quando a Constituição de 88 foi feita, ela estava tão marcada pelo regime militar que podia intervir, a hora que quisessem qualquer coisa, no Estado ou no município, o princípio federativo foi abolido com a Constituição de 67, depois da emenda de 69. Eles tiveram uma preocupação bastante clara de limitar a possibilidade de intervenção nos Estados. Tanto é que é um artigo pequeno e que coloca algumas possibilidades. Uma delas é uma possibilidade de ruptura séria da ordem pública. Não estava havendo ruptura séria da ordem pública no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não está entre nenhum dos 20 cidades mais afetadas pela criminalidade no Brasil. Não está na lista das 50 cidades mais perigosas do mundo que o Brasil tem 17. Mas o Rio de Janeiro tem uma imensa visibilidade e ele seria, evidente, muito melhor do que pôr alguma intervenção em Maceió. O Rio de Janeiro é uma aposta. Só que essa aposta é uma aposta arriscada. E colocar um general como chefe da intervenção e fazer uma intervenção parcial, tirando toda a força armada da mão do governador, deixando o governador, portanto, muito enfraquecido e bastante depreciado, é uma coisa perigosíssima. Eu não poderia deixar de registrar aqui, no dia que a gente está gravando o programa, hoje é 15 de março, a gente teve agora de manhã o assassinato de uma vereadora ali no centro do Rio de Janeiro, da vereadora Marielle Franco. Então, é de certa forma, mostra também, queria que você comentasse um pouco isso, não exatamente esse caso só, mas você mencionou, não é a solução. O quanto, e você falava antes, o quanto se sabe, inclusive, que essa não é a solução para a questão da criminalidade, da violência no Rio de Janeiro, não é? Bom, primeiro que o crime organizado no Rio de Janeiro realmente é um problema sério, tem que ser resolvido por qualquer governo, de direita, de centro ou de esquerda. Nenhum governo até agora fez alguma coisa útil nessa questão. Aparentemente, nós estamos no dia 15 de março, o assassinato foi ontem, aparentemente foram milícias, ou diretamente a polícia militar. O problema é que quando você combate o crime urbano, você deixa as milícias de lado, porque você, de certa maneira, considera que as milícias, pelo menos, estão do lado da ordem. Entre milícia e crime organizado, não tem nenhuma diferença. Pior, a milícia está recebendo salário, muitas vezes, do Estado. Vamos ver o que vai dar essa investigação. Até o momento que o nosso programa for ao ar, pode ser que tenha havido já uma resolução. De qualquer modo, se não houver uma investigação séria sobre isso, vai ser uma desvalorização completa da intervenção como um todo. Há também o problema dessa intervenção, o quanto que ela estava planejada. Parece que ela foi muito de sopetão para o próprio exército, e as forças armadas em geral, que é uma coisa que incomoda os militares. Eles gostam de ter uma coisa muito planejada. Então, eles estão mais ou menos trocando a roda do carro, o carro andando ali. Então, isso também é uma operação de alto risco para eles. Mesmo assim, a nível da própria inteligência, de conhecer totalmente o Rio, o quanto que eles têm conhecimento disso, talvez, para organizar isso. Parece que é aquela coisa mesmo, que tinha a história também do, como é que fala, do mandato livre, que podia investigar qualquer pessoa, etc. O mandato de busca livre, isso aí também gera muita polêmica. Porque é o método que o exército trabalha. Quando eles estão em uma guerra, eles não pedem mandato para entrar na casa de ninguém, para verificar. Guerra urbana. E agora lá, não, e os direitos civis das pessoas, como é que ficam nessa história? Aparentemente, o general Etchegóin resolveu isso sem comunicar o comando das forças armadas até o último momento. Ou seja, ele agiu mais como um funcionário do governo Temer do que como um... Ele tem suas mágoas, porque o pai e o tio dele foram denunciados como tendo participação na tortura no governo militar. E ele divulgou uma carta, na época, defendendo a família dele. O tio dele foi acusado de ser o chefe da Casa da Morte em Petrópolis, que não é pouca coisa. Então, ele é um homem que tem seus motivos, para estar indignado. Agora, realmente, o comandante militar do Leste, que é o chefe da operação, foi pego totalmente de surpresa. Ele acordou um dia pensando que ia ter um dia normal, e no final do dia ele estava com uma bomba imensa na mão, que vai durar meses. É possível que o Etchegóin tenha conversado com o comando do Exército, que é o general Bilas Boas, mas não com o comandante do Leste, que aparentemente ficou perdido com a situação. é lógico que as suas chamadas, principalmente o Exército, tem a experiência do Haiti, eles têm muita informação sigilosa sobre a situação da criminalidade no Rio de Janeiro. Eles têm metodicamente um levantamento do que está acontecendo, achando que um dia eles podem ser chamados, ou eles são chamados com frequência. Então, parece que o banco de dados que eles têm é suficiente para saber quem está atuando aonde, etc. E uma das coisas dessa intervenção é que eles podem compartilhar isso com a Polícia Militar, mas aparentemente eles não compartilham, mas eles têm informação. É, porque a Polícia Militar está sobre esse comando também. E há também uma própria questão da própria formação do militar, do policial militar, até os bombeiros, tudo isso está... O quanto harmonizar essa hierarquia, essas coisas que é fundamental na questão das forças armadas, obedecer a ordem e a hierarquia. Então, é complicado. Você tem um coronel da Polícia Militar e você vai ter um coronel do Exército. Como é que... Isso aí deve ser muito complicado para equalizar tudo isso. Em termos de hierarquia, está fácil para eles, porque o general manda no coronel e não tem general na Polícia Militar. Agora, foram os militares que inventaram a Polícia Militar. Eles pensaram em tudo isso. Agora, o problema é que a criminalidade não resolve no Rio de Janeiro em parte porque tem politicagem e corrupção na nomeação dos chefes de batalhão. Então, eles vão mexer nisso? Se eles puderem mexer nisso, alguma coisa realmente vai mudar. Eles têm condições de mudar algumas coisas. Agora, se eles vão conseguir fazer isso ou não, eles têm... Agora, eles não precisam se preocupar se o vereador tal concorda ou não que o chefe do batalhão lá na Baixada Fluminense seja o coronel tal. Eles podem agora mudar o coronel, mas com certo cuidado para não provocar uma rebelião na Polícia Militar. João, eu queria que a gente agora falasse um pouco mais amplamente sobre isso, porque a intervenção, junto com uma série de outras questões, com o anúncio de que um militar seria nomeado para o Ministério da Defesa, começa-se em vários momentos, na verdade, nos últimos meses, fala-se em uma militarização, ou aventava-se, ah, pode ser que estejamos na iminência de um novo golpe militar. De outro lado, no primeiro bloco, falávamos aqui dos horrores da ditadura e a gente sabe também de todas as manifestações que infelizmente vêm se tornando mais comuns de pedidos de volta do regime militar. Como que você vê essa situação toda em termos de como está, na sua opinião, a saúde da nossa democracia? Quais são os riscos que a gente, o que já estamos vivendo e quais são os riscos de um recrudescimento ainda maior que a gente tem nesse momento, na sua opinião? Bom, eu acho que a democracia está péssimo Estado, mas por motivo dos políticos, né? Até agora, os militares não têm responsabilidade sobre isso. Eles não fizeram nada que atrapalhou a democracia brasileira. Os civis é que fizeram e o civis incluam o Poder Judiciário. O Poder Judiciário apostou que poderia acabar com a corrupção na política desmoralizando a classe política. Isso está escrito pelo Temer, no artigo que ele escreveu, desculpa, pelo Moro, no artigo que ele escreveu no comecinho dessa coisa toda, antes de surgir a Operação Lava Jato. Então, nesse sentido, agora, para ter um golpe militar precisa ter várias coisas que não tem hoje em dia. Uma delas é um projeto de poder das Forças Armadas que existia nos anos 60, não existe agora. A outra é que a elite política queira os militares, aparentemente não quer. Toda vez que os militares surgem essa possibilidade, os grandes jornais falam claramente que isso não pode ser. E depois tem que ter um apoio internacional, que também não tem. Então, acho que nem as Forças Armadas querem, nem a elite política quer, nem países nos Estados Unidos querem. acho muito difícil, acho que é quase impossível. E como se avalia essas outras manifestações de outro lado, de onde vêm essas pessoas que pedem essa volta de um regime militar? O que essas pessoas estão dizendo? De onde vem isso? Aí é porque com esse processo todo de impeachment, para chamar de uma forma bem amena o que aconteceu, surgiu uma direita organizada no Brasil que antigamente não existia praticamente. Não tinha direita no Brasil, ninguém falava que era de direita. agora parece que o Bolsonaro tem por volta entre 15% e 20% dos votos. Essa é uma direita. E essa direita ela é assim mesmo, ela acha que tem que matar todo mundo, ela não é racional. Entendeu? Então, essa parcela do eleitorado não considera nada disso que eu falei antes e acha que então tem que ser, inclusive acha que o capitão Bolsonaro vai ser possível que ele mande nos generais. É muito difícil. como que um general do exército vai aceitar a ordem de um capitão? Mesmo sendo presidente da república? Mesmo sendo presidente da república é muito chato para eles, entendeu? Que é uma possibilidade que eu acho que é pequena. Haveria uma possibilidade de intervenção militar se houvesse uma convulsão social no país, mas aparentemente a esquerda brasileira é bastante institucionalizada e muito moderada. Ela não vai chamar uma revolução ou uma revolta geral nem os setores mais radicais da esquerda pensam nisso. E a questão do fator econômico porque há aquela lembrança do Brasil grande da época dos militares que o Brasil crescia etc. Então fica um pouco essa lembrança das pessoas naquela época cresceu, teve emprego o Brasil cresceu em taxas até chegar à crise do petróleo e quebrar as pernas da economia brasileira. O Brasil também embora passou por toda essa turbulência econômica mas nada também levando a bancarrota pelo contrário agora tem um viés de crescimento isso também não contribui para ter golpe. Sim, quer dizer há uma memória formada de esquecimentos que ela fala que no governo militar não havia não havia corrupção e que no governo militar nós fomos uma fase de grande crescimento realmente foi uma fase de crescimento mas o governo Lula também foi uma fase de crescimento entendeu as políticas são muito parecidas política do gás e a política do Lula em vários aspectos desenvolvimentista nacionalista crescimento econômico a qualquer custo essa usina de Belo Monte foi o maior exemplo nós tivemos a Itaipu no governo militar que acabou com sete quedas que era uma coisa que ficava lá acima no Rio então eu acho mas eu acho que não tendo aqueles três elementos que eu falei quer dizer contra a imprensa na época de 64 a imprensa inteira apoiou o golpe pode reparar que a imprensa ela está bem assim apoiando a intervenção no Rio de Janeiro mas ao mesmo tempo criticando em matérias específicas então e havia o fantasma do comunismo nos anos 60 exato quer dizer o grande problema é que era a guerra fria a guerra fria hoje em dia não tem nosso tempo está acabando João você agora na última fala fala num determinado momento na memória formada de esquecimentos eu queria agradecer a sua participação aqui um pouco a partir disso acho que tanto no primeiro bloco quanto agora a gente fala muito da importância da memória da importância da gente lembrar para que as coisas não voltem a acontecer e para que a gente possa transformar aí esse futuro eu acho que a gente teve uma oportunidade rica aqui hoje de lembrar e de falar sobre memória agradeço demais a sua participação aqui no programa eu é que agradeço a participação de vocês dois as perguntas e essa oportunidade muito obrigado esse primeiro Paidão Especial fica então por aqui a gente conversou com o professor João Roberto Martins Filho que é professor titular sênior do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar a gente volta na próxima terça-feira lembrando que o programa começa a partir desse semestre às 8 horas da noite enquanto isso você pode acompanhar o Lab no Facebook no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia arroba ufscar.br muito boa noite uma boa noite a todos boa noite Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto